Olha! Não vai chegar antes Não vai chegar antes Se não me descer, não vai chegar Não vai chegar a você Não vai chegar a você O que é isso... Você que conseguiu? Eu estou aqui a você Você falou assim... Eu falei assim... Eu falei assim... Mas o que eu tenho? Quem está a cair com ele? É que eu estou falando? Não estou falando de você. Não, não. Eu estou falando de uma bia de bia de bia. Ah? Eu estou falando de uma bia de bia de bia. Bia de bia de bia? Sim. Eu estou falando de uma bia de bia de bia de bia. Quem está bia de bia? Sim. Os pais estão fazendo o armamento. Eu estou dizendo que eles estão trabalhando. É o que você está falando. É o que você está falando. Que mais quer dizer? O que quer dizer? De negócio não aprendo que euandro, Vamos láиваем – Vamos lá perguntando... Vamos conseguir esse trabalho. Vamos árvore. Estamos nos arquitetos. O gosto de fazer Habenir enfim. Vamos que... Nós temos meses. Como nem acho que... Ahnão, mas não temos 가� England! Vamosром teres de uma haكن difvernada cada dia para o dia seu marcado Ar infelizmente ele faz aquele que ele falou para quem conheceu Se não derrubar, não derrubar, não derrubar. No, é só isso! 24É L 깬irão! Você não está dois, quer quem différentes! Isso é óbvio! Rápido? u quem Indigenous gracious o defigs, você Beer vai embora? Vivo que você quer mais, você morreu muito! Mas eu não acontecesse. Você tem que sair do Facebook LGBT! Você tem que arribar! Você foi zuFIR! Por que é isso? Não tem que ter nada a Estados Unidos Mas fica um meio do que ninguém... Por que? Quem é que faz você? Que tem a alílaka? Ele quer dizer que hák Interessantes Nós formos indignados, como a alílaka é uma vezunu? Nós somos indignados Nós somos indignados Uma vez nós noshemos Vamos para estrar e manter a alílaka É uma situação em que há alílaka Não faz a alílaka Pai! Abba, eu tenho que ter cooperação na minha casa, eu não vou conseguir isso então. Eu não sei se vai se arrumar, eu não sei se ele há tudo. Tudo isso, tudo bem. Oi! Não pense a mim, sou o que eu faço. Eu vou passar aqui, estou a minha casa. Então você deve saber que eu não tenho leitura. Eu não tenho que te amo porque você não tem nada. Não estou aqui. Eu não sei como fazer isso. O que é que você acha? Abba, eu não te sinto um desculpe. Você não vai me envergar. Não, 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 não. Amém! Vamos lá pessoal! Vamos lá! Após virar um braço, não vamos nos relojar. Vamos lá por nós! Seu braço não se colocou! Vamos lá. Ainda não agora, aqui eu ratico. Ela está ficando banca, mas ela é o bairro aí. Mas ela está ficando banca, está ficando banca. O que é isso? Eu vou falar de uma mãe de bitte, e teve uma mãe de patina, só que era a mãe de patina, e que ficava no meu pai. O meu irmão, eu estou dizendo que a mãe tinha dois anos então. Eu vim para a me na minha mãe, mas ela foi para a minha mãe, ele vim para a minha mãe. Mas estava vindo muito tarde, as vindo mesmo. Oh, você está meantando? Eu meamei mesmo. Não, não, não. Eu já falei, eu estou dizendo que eu já disse. Eu já falei, eu já falei. Doutore! An крепce isso! Você sabe? Você sabe? Eu disse! Vocês sabem agora een空 state? Alertes hai hora de ver com vocês! Olá! Howa você usa? Como que você ref Remessa? Isso não dá pra Você vê o como eles? Não tem problema Eles me visionaram Mentir nos рассказывamos Mirada por eu que vocês estavam dizendo Eu vou colocar em 좋ados Di sagradas O que é que? A mãe, ela vai se tornar a casa. O que é? O que é? O que é? A mãe? Deixa eu ver. Você vai nos matar, irmão. O que você vai fazer? Eu vou te dar a essa manhã. Eu vou te dar a essa manhã. Se você for de a essa manhã, você vai te dar a essa manhã. Você vai te dar a essa manhã. Disse o Luís é잿 do novo fracasso Sim, eu não tenho a ajuda, mas não, eu tenho a ajuda! Me cego... Sim, tui um filho, não toque a mão do meu pé... O que é isso? Não eu tive nada, eu pego com você! Não vamos mesmo, eu não vou me sair. E eu não vou tomar uma luz... Sim, eu vou! Não, não... Isto bom,ирá, sim! Irmão, valeu! Irmão! Irmão! Irmão. Para a gente! Irmão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa! AÏI! Pega os dois. Espere. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, bebê? Como você é de nós? É ubré? Sim. É quem dáAdilhão aoman THRV. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? então Gregory está dizendo que você está no coração. Não, não. O meu amor que eu estou me enviando. Eu não estou irmãs amores, são irmãs o que eu estou te aborando. Não estou aqui. Eu me enviando para você. Não estou aqui. Agora você está na vida. Então você está no ar., ele vai200 milímetros. Então não vai. Você está no ar. Você está no ar. É sim. Você está no ar para ele. Você não tem nada que me faça toa tarde. Você tem nada que me faça. Você tem que falar isso, olha ali. É a vida, fica felizente. Você não tem nada que me faça. É você que você escolheu. Paém! Saúde do Senhor Jesus! Quearão! Você não chega? Isso daqui. Você vai para depois falar. Onde está a cana? Como é que faz? Onde está a cana? Onde está a cana? Como é que faz? Nós já vamos lá, senhoras e senhores! o que é isso? Espere, isso está na vida de mim, não sei seезar que tem isso. Mas eu não acho. Se você quer não, não posso ter vida para mim. Essa é a minha vida. O que é isso? Para o que é isso? Deixa eu te ver. Você foi muito forte aqui. Eu vou te ver com o que é isso aqui. Aí eu estou aqui para o quê? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não.